Já tô aqui com elas aqui, com minhas assessoras, já vieram... Eu vou viajar, né, Lu Barbosa? Você sabe disso, né, querida? Vou passar um mês fora. Os detalhes dessas viagens pra poder... Vamos fazer a capa da Caras ou não? Não, fechadíssimo. É de janeiro. É de janeiro? Fabrício, capa, matéria de capa, todos os detalhes dessa casa linda, maravilhosa. Perfeito. São 360, viu? E agora tiraremos férias. Caras online, caras impressas, tudo. Eu amo ser capa, vocês sabem disso. Nasci pra ser capa. Pra ser capa. Quem nasceu pra ser capa jamais será contra a capa. Sabe o que eu acho mais foda da nossa relação? É porque essa galera que não me acompanha, que eu fingem que não. Acho que tem muita gente que não acompanha, que ninguém é obrigado também. Eles nunca vão entender por que vocês me defendem tanto. Por que vocês estão aqui todos os dias, vocês me conhecem com uma palma da mão. Entendeu? Vocês sabem quando eu tô mentindo, sabem quando... Vocês sabem de tudo. E aí, o que é que eles fazem? Desde que eu me conheço por gente na internet, toda vez que eu dou alguma opinião sobre algo, eles cortam. Nunca colocam o começo, o meio e o fim. Pra todo mundo entender o que eu tô querendo dizer. É sempre o pedaço mais problemático da fala. Sempre. Sempre foi assim. Pode ver. E aí, eles não entendem. Porque na cabeça deles, eles acham que eu vou fazer que nem antigamente. Que eu desativar, que eu desativei meu Instagram. Nunca, jamais isso vai acontecer. Acreditem. Nunca, jamais. Antigamente, quando eu acontecia um negócio assim... Sabe quando você tem a certeza que os meus seguidores já sabem? Porque, assim, tudo meio escrachado. Eu falo tudo. Mas aí... Mas a raiva deles, sabe o que é? É o fato de eu ter muitos seguidores e ser defendido por vocês. Eles não entendem a nossa relação. Nunca vão entender. Entendeu? Porque eles só pegam coisas cortadas na internet. Pra gerar sensacionalismo. Entendeu? Aí, eu tô... O que é que eu ia dizer a vocês? Deixa eu lembrar, viu? E é isso. Então, essa coisa que a gente tem... Aí, eu fico querendo jogar pra vocês. Chamando vocês de burros, não sei o que. Ah, coitados. É isso. É igual aquele povo fofoqueiro da rua, sabe? Que só conta as partes ruins da sua vida. Tipo, ignoram... E nem é ruim. Eles cortam partes da sua vida. E dão a tonalidade que eles querem. Mas o principal é isso. Tipo, vocês sabem... Vocês são tão... A gente tem uma parceria tão gigante. Todos os dias aqui. Que vocês me conhecem com uma palma na mão de vocês. Vocês sabem quando eu tô mentindo. Sabe quando eu tô enrolando. Sabe quando eu tô não sei o que. É babado. É por isso que eu amo vocês. É por isso que cada vez mais... Eu estou mais forte. E minha comunidade também. Ih! Ih, quem chamou, hein? Quero não, viu? Quero não. Quem deixou entrar? Ai, gente. Eu vou ficar aqui, ó. Tô de malicuia, né? Ei, Rangel. Me diga uma coisa. Vamos gravar? Vamos. Pode entrar? Eu nem quero ver nada. Eu tô andando assim, ó. Provi bem na hora. Que eu gosto de surpresa. Quem trouxe meu pacotinho foi... Trazer eu não trouxe, né? Pro lado tudo dentro do carro. Mentira. Pro lado. Ah, e eu tava onde esse lado de semana? Lá em casa? Não dentro do carro. Fala no estado de casa nova também. Ficou lindo, hein? Você gostou? Adorei a câmera elástica. Eu vou. A gente tem que fazer uma troca de casa. Eu fico aqui na sua dois anos e você fica lá na minha também. Minas, você tá cara. Sabe o que é? Eu tô gostando dessa nova fase clean. E eu quero você aqui todos os dias aí, enfeitando essa parte da piscina. Venha. Assim, ó. Fica aí, é. Olha que massa. Diga. Eu acho que entrega. Não entrega? Entrega. Faz uma varipose escultural aí. Oxe, vai ficar assim todos os dias. Diga. Passa. Eu fico passando. Começando assim. Se coisou, né? Mas você sabe, né? Ela era bonita assim, não. Nunca foi. Ela tem um rosto maior que o meu. Não, na verdade não é. Ela não substituiu, né? Sério? A outra mesmo tá presa. Eu vou chegar mais perto pra ver, porque no sol a gente vê as imperfeições. Vai mais pro sol pra gente ver como você fica linda no sol. Você viu o nível que ela chegou, né? Ela de camisola e salta bonita. Eu fico chocado. O que foi que você fez, hein, Minna? Ah. Nasceu de novo, né? Você vai me dizendo que eu fui lá no JK e disse que é fácil a mesma coisa que eles fizeram na GK, viu? Não ficou, não. É porque demora um pouco, né, amigo? Você viu que pra... Olha, até o jeito mudou. Tem que botar e tirar, né, amiga? Conta. Primeiro botou muito, depois foi tirar no Kino... Tem que botar e tirar bastante, né? Não, e a vaca tá combinando mais com a casa do que eu que sou dono. Parece aquele robô no filme do Ali. É uma lariga, querido. Isso dá até pra dormir dentro. A pônei, quando vem aqui, vai dormir aqui dentro. Vira até uma cama. Olha que coisa louca. Dá pra... Baratinho. Dá a lareira? Ah, graças a Deus, né? É. Qualquer 40 reais, paga. Agora, esse livro eu achei conceitíssimo. Não, esse aqui foi o que eu mais gostei, ó. Porque eu pego muito estilo aqui, ó. Entendeu? Ai, que massa. É muito massa. Eu acho que é um livro que você... Qualquer pessoa que eu vou botar em casa, você vai ver muita coisa legal, ó. De onde é? Ó, as fotografias, pega estilo do hip-hop dos anos 2000, tá vendo? E tem coisa atual também, tem Cardi B. Ó, eu gosto de... Eu acho que livro pra ficar em casa tem que ser livro com imagem. Porque ninguém vai pegar um livro pra ler. Ó, Snoop Dogg. Entendeu? Não é legal? É massa. Ó, é muito massa. É isso aqui. O nome é isso aqui? Vou levar no final.